Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu espero que o seu último dia do ano esteja gerando em seu coração grandes expectativas para o ano que começa, mas espera. Antes que eu diga tudo o que eu desejo para você em 2019, eu gostaria de dizer que dentre várias coisas que eu tive a oportunidade de fazer para encerrar o meu ano, eu assisti duas vezes ao novo filme que está a passar nos cinemas, Aquaman. O rei legítimo da Atlântida que precisa salvar o seu povo e unir dois mundos. Ah, é claro que não vou contar o filme, mas existem três momentos muito especiais que me marcaram demais e eu quero realmente compartilhar com vocês, numa comparação que eu consegui fazer quando nos referimos ao mundo espiritual. Primeiro, o momento em que Aquaman junto com a princesa precisam resgatar o tridente mágico, uma arma poderosa capaz de controlar os sete mares para trazer de volta o equilíbrio no reino Atlântida e eles enfrentam os fossos, que são animais ferozes e o pior não é isso. Eles vão saindo do mar e aparecem de todos os lados e vão aumentando a cada instante até que Aquaman descobre que a fraqueza desses animais é a luz. Então eles se apegam à luz e não soltam de forma alguma para poderem chegar no seu objetivo e alcançar as suas metas. Segundo, é quando Aquaman chega no lugar onde está o tridente e tenta resgatá-lo e aparece a fera guardiã do mesmo e começa a julgar Aquaman como o mais indigno de todos os outros reis que já tentaram pegar o tridente. Diz que Aquaman era indigno, mestiço, incapaz, fraco e que de todos ele era o menos indicado para conseguir levar o tridente. Ele ouve todas as palavras desencorajadoras da fera e responde da forma mais humilde, simples e sincera. E isso foi o diferencial, pois nenhum outro rei desses dignos que já tentaram conseguiram enfrentar esta fera daquela forma. Mas simplesmente tentaram na força do seu braço e com o seu poder, a sua influência. E então Aquaman é o que consegue retirar o tridente e ele recebe o revestimento que ele precisa para enfrentar os seus desafios. Terceiro, quando Aquaman volta para o reino e ele já não vem somente por si mesmo. Ele já chega revestido com autoridade sobre os sete mares, autoridade esta que estava no tridente que ele recebeu legitimamente. Desta vez ele encara o seu adversário e quebra o tridente dele mostrando que a autoridade maior estava sobre Aquaman e o trono era seu por direito. E o interessante é que antes mesmo da batalha começar, o seu adversário tenta usar as mesmas palavras que a fera usou para atingir Aquaman. Mas ele já não se importa mais, não se enfraquece mais. Ele está tão cheio e revestido que as ofensas vinham e não faziam mais efeito. Porque ele conhecia a sua identidade e a grande missão que possuía. E ele simplesmente se foca na luta e vence a batalha. O resto você verá quando assistir ao filme, se assistir. E eu realmente recomendo por ser interessante. Pelo menos para mim foi. E esses três momentos do filme me fizeram pensar em três situações enquanto cristãos. Primeiro, na luta pelos seus sonhos, na luta pelos seus objetivos, você encontrará grandes adversários. E eles virão de todos os lados. E às vezes de pessoas ou situações que você menos espera. Você terá que ser forte, manter o foco. Mas o principal, o principal será necessário se apegar à luz que é Jesus Cristo. Caso você queira vencer e chegar no seu objetivo. Em João 8, versículo 12, Jesus diz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada pudês fazer. Segundo, enquanto você estiver a enfrentar as suas batalhas, você ouvirá sim palavras de desencorajamento. Ouvirá que você não merece, que você é fraco, que você é fraca. Que você é pequeno, que você é pequena. Que é indigno, que está abaixo do padrão. Que você não estudou o suficiente, que não tem dinheiro o suficiente, que não é bonito ou bonita o suficiente. Que não tem força suficiente, capacidade suficiente, que não tem unção o suficiente. Que você não é escolhido, não é escolhida e etc. Mas existe algo que você precisa lembrar. Você foi criado por Deus e Ele tem um plano único e especial para você. E sim, se Deus gerou em teu coração um sonho grande, então é porque Ele acredita em você. E sabe que você é capaz com Ele. Então se foque no poder de Deus e na autoridade de Atos 1.8. Onde Jesus diz. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa autoridade te dá o poder de vencer o inimigo e todas as suas investidas. Essa autoridade te lembrará que você é um filho legítimo, uma filha legítima. E aquilo que Deus te orienta será feito debaixo desta autoridade. Então creia nisso e avance. E por último, você não vai conseguir vencer na força do seu braço. Somente segurando na mão de Jesus. Então não vá tentar enfrentar seus desafios sem o revestimento necessário. Você vai perder. Mas com o devido revestimento que está em Cristo Jesus. Na sua palavra e nos frutos do Espírito Santo. Aí sim, você conseguirá alcançar as suas metas e realizar grandes sonhos. Então, eu desejo que o seu 2019 seja cheio de Jesus, autoridade e coragem para ter o melhor ano da sua vida. Ouse voar. E obrigada por todos que caminharam comigo neste ano que termina. Que foi um ano incrível. E eu espero que estejamos juntos em 2019 para grandes aventuras e grandes conquistas. Feliz ano novo e que Deus te abençoe muitíssimo. Tchau, tchau e até breve.